Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. O lançamento de Caldeira está logo aí. E, como todos sabemos, no Código Vanguard houveram grandes mudanças em relação à precisão das armas. Se você quer acertar os tiros, você precisa entender cada um dos aspectos que foram mudados ou adicionados no jogo. Então, vem comigo, porque a gente vai falar de controle de recuo, de precisão nos primeiros tiros, de flint resistance, que no português está completamente traduzido, completamente diferente, e também do efeito bloom. Separadamente já são coisas que vêm sendo estudadas na comunidade, e eu dou aí grandes créditos para o Exclusive Ace, para o True Game Data e para o Jogos. Se vocês não acompanham os canais em inglês e é falante da língua inglesa, recomendo demais, são ótimos criadores de conteúdo. E eu coloquei o meu jogo em inglês aqui para não ter nenhum tipo de confusão, mas eu vou explicando para vocês, né? Peguei a S-44 aqui para vocês, que é um rifle muito legal, porque ele tem status variáveis para caramba, e eu vou mostrar para vocês como que os status de precisão influenciam o tiro dessa arma, beleza? Primeiro, grande mudança. Os canos do Vanguard adicionam propriedades que antes não existiam. Os canos do Modern Warfare e do Cold War, geralmente eles se referem à velocidade de projétil e à distância de alcance efetivo, tá? Já no Vanguard, além de modificar menos esses status, geralmente o que se modifica também é cadência e dano, ou seja, você diretamente influencia no TTK dessa arma, tá? No Time to Kill dessa arma. Porém, a troca é um grande impacto na precisão de acerto dos disparos. Então a gente vai falar disso. Então dá para acompanhar aqui na S-44, aqui tem alcance de dano efetivo, aqui tem ali troca de precisão por Hip Fire, que aliás é uma coisa muito curiosa, né? Vou falar disso depois sobre os status de submetralhadora e tal. Mas aqui na última opção de cano, que é o Empress Falcon A, você tem 27,5% de aumento na cadência de tiro, né? Que efetivamente aumenta também o nosso TTK. Porém, a gente tem aqui, ó, o controle de recuo horizontal é diminuído em 30%, isso deixa aqui a mais de 80 graus por segundo, e também o status se chama Accuracy, ou precisão. Atenção para esse status de Accuracy ou precisão. Vamos falar primeiro do controle de recuo. Nós temos aqui dois indicadores de controle de recuo, o vertical e o horizontal, vocês já devem imaginar o que significa, beleza? E eles são medidos em graus por segundo, né? Quanto que o seu recuo, ele vai puxando a arma, né? Em graus ali, à medida que você segura o gatilho. O recuo vertical, se você deixar ele em 100 graus por segundo, ou até mais, né? Se o recuo for majoritariamente vertical, você consegue controlar muito bem para o mouse, pelo mouse, tá? O recuo horizontal, se passou dos 40 graus, ele já vai ficar complicado a longa distância, beleza? 50, 60 graus somente para curta distância. Então, 80 graus, você vai ver como é que fica absolutamente incontrolável a AS44. E mais um agravante, que a gente vai falar do termo accuracy, ou precisão. Eu peguei aqui um exemplo um pouco diferente, que é a PPSH. A PPSH tem uma cadência de tiro altíssima, e ela tem um recuo horizontal ainda, um controle de recuo horizontal ainda pior do que a AS44. A AS44 tinha um controle de recuo vertical bom, então estava difícil de mostrar aqui a diferença que fazem, né? As balas. Eu vou atirar sem mover, e veja como é que é o espalhamento aqui dos tiros, né? Então, assim, a sua arma, ela move aleatoriamente para a direita e para a esquerda, quando você não tem o controle de recuo vertical. Ou seja, se você está zoando o seu controle de recuo horizontal, perdão, né, na linha do horizonte aqui, isso só vai ser viável se você estiver usando a metralhadora, as submetralhadoras, beleza? Metralhadora leve, rifle de assalto, sniper, esquece, esquece. Você não pode ter esse status. Aliás, rifle de sniper, né, como é semi-automático, não vai ter essa interferência toda. Mas isso aqui, é tipo, só se você estiver muito colado no cara para querer um tipo de recuo desse. Então a gente falou do status recuo, né, que vai puxar a sua arma para cima, ou para os lados aleatoriamente. E aí a gente já tem uma diferença muito grande em relação ao Cold War e em relação ao MW. Porque cada arma tinha o recuo em uma direção. Você se lembra da RAM 7 e da M4A1, por exemplo, que tinha um recuo que ia subindo e depois puxava para a esquerda ou para a direita. E isso era pré-determinado. Você podia puxar o seu mouse e simplesmente compensar esse recuo de forma que a sua mira ficasse bonitinha, né? E isso era dependente da habilidade do jogador. Aumentava ali o skill cap, né, a quantidade de habilidade que o jogador precisava para jogar um código de qualidade. Agora, o recuo é completamente aleatório horizontalmente, né? Na verdade, eles puxam para um lado e para o outro. E quando você tem um controle de recuo horizontal menor, ele vai puxar para um lado e para o outro, porém ele vai dar essa saculejada, né? Aí notem que nós temos aqui status precisão, tá? Tanto precisão positiva quanto precisão negativa. Isso já é alguma coisa que foi revelada há algum tempo. Esse status precisão, ele traz para dentro do Vanguard um efeito chamado Bloom Effect, que é basicamente um efeito de spread, tá? É espalhamento das balas que não tinham nos títulos anteriores. Então, para armas a longa distância, talvez nós tenhamos até uma defasagem, né? Talvez as armas do Vanguard não sejam tão equiparáveis, talvez não sejam tão boas quanto as armas dos títulos anteriores, porque a gente tem esse efeito de espalhamento. O que isso significa? Se eu pego a arma, se eu desconsidero o idle sway, que é esse balanço aqui da mira, e eu disparo duas, três vezes no mesmo lugar, você vai chegar lá perto e as balas vão ter espalhado em volta do alvo, tá bom? Esse Bloom Effect, ele está em todas as armas, inclusive nas snipers, é claro, com menos intensidade. Dos rifles de assalto, a que tem maior Bloom Effect é a S-44, que é um rifle de assalto mais a curta distância, eu diria até que muito superior a algumas submetralhadoras, e o que tem menos Bloom Effect é a Automaton. E você aumenta ou diminui esse efeito adicionando ou removendo o status precisão, e isso é oculto no jogo, tá? Aqui você, por exemplo, vai colocar mais precisão, aqui tem dois de precisão, a Curse. Está falando que eu vou melhorar o meu recuo horizontal, mas não está dito em lugar nenhum que eu vou melhorar o meu Bloom Effect, que é o espalhamento das balas, mas isso é verdade. Se você quer melhorar o espalhamento, coloca o status precisão. Para quem ainda não está familiar, o COD sempre teve recuo, que é quando você atira, a mira puxa para um lado e para o outro. Aqui está com a precisão toda zoada, porque eu quis mostrar para vocês. Aqui eu estou com a Automaton, por exemplo, que é uma arma que vai simplesmente respeitar o recuo e vai ter muito pouco Bloom, tá? Então é uma arma que puxa para cima, e conforme eu vou puxando para baixo, o recuo, ele se mantém. O grande problema é, o Bloom e o spread da arma, ele se comporta como uma arma de CS. Vocês já jogaram o Counter-Strike Valorant? No Counter-Strike, no Valorant, basicamente, a sua mira fica parada, você está mirando no peito ou na cabeça do oponente, e as suas balas começam a subir. A gente tem ali um spread, se você joga de AK-47, por exemplo, ou Vandal, né, nos dois jogos aí, respectivamente, você está mirando, a sua mira não vai sair daqui, porém as balas pegam assim, os dois, três primeiros tiros pegam onde devem pegar, depois o quarto pega um pouco em cima, o quinto começa a subir, e aí ela sobe bastante e começa a bater de um lado para o outro, assim, ó. Quem joga CS, quem joga Valorant sabe do que eu estou falando, e isso é o spread, é o espalhamento. Então agora no COD você tem que lidar com as duas coisas, o controle de recuo, que é a sua arma puxando, e a sua habilidade de manter ela com o mouse no alvo, e também o espalhamento das armas. Então você vai ter que escolher muito bem uma arma para longa distância, ou uma arma para curta distância, e saber o nicho em que aquela arma se encaixa, e também as maneiras de otimizar os attachments, através do controle de recuo, da precisão, que também diminui o efeito Bloom. E o último status que eu gostaria de trazer para vocês, e para a gente pensar sobre, e que está traduzido de uma maneira muito ruim, é o flinch resistance. Em inglês, literalmente, flinch quer dizer hesitar. Hesitação é aquela hora que você está indo e você para, que é um efeito também que você tem no combate, quando você toma um tiro, basicamente a sua mira, ela dá uma levantada. Em português, nós não temos termo para isso. Então, ao invés da Activision colocar um termo diferente, sei lá, tremor, e a própria hesitação, não sei, inventar um termo para diferenciar, ela colocou resistência de recuo, impacto, resistência de impacto, resistência de supressão, colocou resistência de recuo. Então, aqui está na parte de precisão, resistência de recuo, ou seja, parece que você está lidando com o recuo da sua arma, mas, na verdade, você está lidando com o recuo quando o seu personagem toma tiro. E esse flinch resistance é extremamente importante, principalmente se você está com armas de precisão. Vamos falar, rifles de assalto de longa distância, fuzis táticos, DMRs, e também rifles de sniper, beleza? Quanto maior a sua resistência de flinch, menos a sua mira mexe quando você está mirando, e aí você tem a oportunidade de ter, por exemplo, um sniper com bastante resistência de flinch, de forma que você tome tiro e ainda consiga trocar, ainda consiga tirar e acertar o seu alvo, mesmo em circunstâncias de troca de tiro. Como acontecia com a SPR no começo, como acontecia com a Swiss no começo. Você tomava tiro e ainda conseguia, de sniper, acertar o seu tiro, e como é um sniper, provavelmente você vai ser mais letal do que um cara que está te suprimindo de submetralhadora, de metralhadora leve, de rifle de assalto. Então são três status muito importantes para vocês cuidarem, beleza? Recuo vertical, até 100 graus por segundo. Achei de boa controlar. Se não me engano, minha STG, configurada do jeito que está, está com 100 graus por segundo. É um recuo já alto, porém vertical. Recuo horizontal, passou de 40, vai começar a incomodar bastante, a não ser que você esteja de submetralhador, e aí você vai estar bem perto do seu alvo. Resistência aflinte, vocês usem a gosto, mas quanto maior, melhor. E a gente não tem aqui o status bloom, o status de espalhamento dos tiros. O espalhamento, inclusive, foi um pouco nerfado, foi um pouco consertado no Vanguard recentemente, mas basicamente, quanto mais status de accuracy ou precisão você colocar, você está diminuindo o seu bloom. Um de accuracy é um de bloom a menos. Se vocês tiverem dúvidas, aqui no glorioso True Game Data, o Tony já atualizou as armas e colocou e mediu aqui, de forma empírica, de forma experimental, o efeito bloom. Por exemplo, automaton está aqui com o bloom medido em 5 centímetros quadrados, de possibilidade de desvio da sua bala à distância. Então, ele colocou uma determinada distância, deu os tiros, mediu e aí deu o bloom de 5 centímetros quadrados para você terem uma ideia. E a piorzinha aqui é a S-44 que tem 28 centímetros quadrados. Ela que é uma arma já feita para perto. Então, você tem aqui uma medida do bloom e conforme você vai colocando attachments que melhoram a sua precisão, não só o balanço horizontal da sua arma é melhorado, mas também reduz-se o espalhamento final das suas balas. A bara aqui tem 9, você pode brincar aqui, a NZ está com 9 também, você pode dar uma explorada. Fox, Turm, e Gewehr com 20 centímetros quadrados de bloom. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no Instagram, TikTok, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho